Bem-vindos a mais um clamor da madrugada, meia-noite, estamos aqui todos os dias porque cremos que quem clama vê o céu aberto, ai quando Deus sorri para nós meus irmãos, quando Deus sorri para nós milagres vem, seja muito bem-vindo, hoje nós vamos ter um clamor muito especial, derramar o coração, rasgar a alma, porque nós temos que entender os planos e propósitos de Deus para nós, tem horas que a vida fica tão vazia e a gente fica tão sem rumo, porque é a opinião de um, é o acho do outro, é o revelamento do outro e o que é que Deus diz para nós? Eu vou orar para que você entenda o que Deus tem para você, você precisa andar no trilho, o trem só chega na estação se ele está no trilho, mas antes disso me deixa seu like aqui, inscreva-se no canal, deixa o seu pedido de oração aqui no chat, nós vamos rasgar o coração e eu tenho uma expectativa muito forte de que Deus vai nos visitar aqui, mover os céus e a terra, o clamor da madrugada tem gerado milagres, pessoas sendo curadas, libertas, problemas psicológicos, físicos, emocionais, espirituais, inclusive se você tiver um testemunho, manda para a gente no 20713218, 11 20713218, vou dizer pela última vez, 11 20713218, manda no WhatsApp o testemunho, a gente vai ler na igreja, eu vou compartilhar aqui, é muito importante, eu tinha pedido para mandar no meu direct do Instagram, mas eu me perco, é muita mensagem, eu não consigo identificar os testemunhos, então manda no WhatsApp da Lírio, a gente vai ler aqui no clamor e também na igreja, mas vamos lá, será que você entende o que Deus tem para você? Esse talvez seja o grande desafio das pessoas, entender o plano de Deus para elas, entender o que Deus tem para elas e há uma preocupação, há uma busca, pessoas correm atrás de congressos, seminários, correm atrás de livros, porque há uma busca desenfreada para descobrir qual é o chamado de Deus para a minha vida, o chamado de Deus em relação a minha casa, ao meu trabalho, as minhas finanças, qual é o chamado que Deus tem para a minha vida em relação àquilo que tem acontecido à minha volta e esse é um grande problema, um grande problema, por que gente? Porque o chamado, ele é revelado de dentro para fora, ninguém sabe o teu chamado, é de dentro para fora, o que você precisa já foi plantado dentro de você, o que você tem que fazer é ouvir o fabricante, é falar com o fabricante, eu não estou menosprezando estudos, livros, não, 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 mas o que eu estou dizendo é que a resposta para as suas maiores angústias de identidade, de chamado, aquilo que vai trazer o brilho nos olhos, que vai te despertar para algo novo, isso vem de dentro para fora, e como é que eu descobri isso pastor? Clamando, orando, ouvindo a voz de Deus e se posicionando em áreas que o próprio Espírito vai te dirigir, entender o chamado, entender, viver por uma causa, viver por um objetivo, se tem uma coisa que me entristece, são pessoas que param de viver e sobrevivem, não há nada com o que se empolgam, não há nenhuma ambição, não há nenhum sonho, vive um dia após o outro como se tudo fosse cinza, igual, deprimente, mas nós vamos quebrar isso hoje, eu quero orar em nome de Jesus, para que haja um despertar na sua vida, para que haja um despertar na sua alma, para que você realmente se descubra uma nova pessoa, uma pessoa apaixonada pelo viver, porque sim, nós desejamos o céu, desejamos morar com Deus, desejamos estar na glória com o Pai, mas veja, a Bíblia também nos garante uma vida em abundância aqui nessa terra, o mesmo mundo, que a própria Bíblia diz que já está no maligno, a mesma Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida completa, então qual é o grande problema? O problema é que nós buscamos fontes externas, Diego, a minha resposta está aqui dentro, lembra da criação, o barro na mão do Criador, e após ter formado o corpinho do homem, ele vai lá e assopra nas narinas do homem o Espírito, é nesse momento que nós somos chamados de imagem e semelhança de Deus, não é a orelha, nariz, olho, boca, não, 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 é o sopro, é um pedacinho de Deus dentro de nós, e dentro desse pedacinho, por isso que quando Jeremias em Jeremias 1, ele fica lá em crise, quem é você, quem é você, quem é você, Deus diz antes que você estivesse no vento da sua mãe, eu te elegi, então antes do teu pai e da tua mãe fazerem sexo, Deus já tinha um plano para você, um projeto, está em Deus, não está no homem, está em Deus, mas você ora? Não, você clama? Não, que bom que você está aqui hoje, que você vai clamar, Jeremias 29,11, fala assim ó, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, Deus tem planos de esperança, e Ele está dizendo bem claramente, eu é que sei, ninguém mais sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, não tem coach, não tem psicólogo, não tem pastor, não tem padre, não tem pai de santo, não tem demônio, quem projetou você para algo grandioso, porquê que eu afirmo que é algo grandioso? Porque a Bíblia diz, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, ou seja, não sofrer, e planos de dar a você esperança e o futuro, o que Deus projetou para você, não inclui dor, sofrimento, angústia, perda, mas é prosperar, não ter sofrimento e principalmente, esperança e o futuro, você precisa em Deus, buscar ferramentas, você precisa em Deus, orar, e ao invés de ficar aí, ouvindo gente que não conhece nem a vida dele, o cara está pior que você, meu irmão, o cara está na água da salchicha, está pior que você, está zero, mas você fica lá, o que você acha sobre mim, o que você pensa sobre mim, o que que, quando você olha para mim assim, o que que você enxerga, o que que você vê, ah meu, para com isso cara, para com isso, busca a Deus, Deus tem um plano para você, eu me encontro em Deus, eu me saro em Deus, eu me renovo em Deus, eu me abasteço em Deus, eu encontro esperança em Deus, eu encontro força em Deus, é eu é que sei que planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro, e tu está aí fazendo o que nas calçadas da vida? Está fazendo o que? Caminhando pelas sarjetas, ouvindo gente que não tem moral para nada, gente que nunca construiu nada na vida, gente que é um Zé Mané de nada, e você está lá, fazendo o teu ouvido de pinico, que bom que você está aqui, porque nós temos que orar e dizer, Senhor me ensina, quero entender o teu plano, quero entender o teu projeto, eu não nasci para ser qualquer um, eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando porque sucesso para Deus, é diferente de sucesso para homem, eu vou dizer uma coisa para você, o maior sucesso que o homem pode ter é paz, é futuro, é esperança, e muitas vezes eu não preciso ser um milionário para ter isso, mas um homem de sucesso é um homem que tem o que a Bíblia diz, porque eu é que sei os planos que tenho para vós, de paz, esperança e futuro o que é mais que você quer na sua vida, paz, esperança e futuro, nós vamos clamar nesse momento, nós vamos rasgar o coração eu quero que você ore comigo, eu não faço tipo aqui não, eu oro de verdade, e eu sou renovado, renovado, eu sei que tem milhares de pessoas aí me assistindo, pega esse link, manda para os seus amigos que estão abatidos, sem rumo, que ficam ouvindo tranqueira por aí, nós vamos clamar, o fogo de Deus vai cair nessa madrugada, o poder de Deus virá, se você orar com ousadia, se você orar com fé, você não é um erro, você não é um traste, você não é uma porcaria, Deus tem planos para você, e Ele não tem filhos prediletos, quero orar, quero orar, Pai bendito eu entro na tua presença nessa madrugada meu Deus, milhares de pessoas conectadas comigo, há planos de cegueira espiritual, há planos tentando inutilizar a vida dessas pessoas, paralisá-las meu Pai, há planos do inferno, para sufocá-las, matar o plano Senhor, para que elas vivam abaixo daquilo que o Senhor projetou para elas, Satanás é um vagabundo, desgraçado, e nós entramos em batalha espiritual agora, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus Jesus tem poder, principados, potestades, obras das trevas, obras malignas, espíritos da maldade, espíritos opressores, espíritos levianos, vocês que têm criado mentiras, um cerco de mentiras na vida desta pessoa, roubando dela a identidade, o prazer de viver, o prazer de trabalhar, o prazer de plantar, dizendo a ela que ela não existe para nada, eu quero destruir, pelo poder, pelo poder do nome de Jesus, todas as mentiras do inferno, todas as mentiras do inferno, tudo aquilo que impregnou, você vai entender os planos de Deus, Deus tem planos para você, oh Deus toca na mente desta pessoa agora, tira dela toda esta capa de miséria, tira agora da mente dela todo esse espírito de inferioridade, esses complexos, tira da mente dela, meu Deus, tudo aquilo que tem trazido destruição emocional destruído, meu Pai, a reputação, a autoestima, em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder, você não vai prevalecer, você não vai permanecer na vida desta pessoa, você está proibido agora, oh Deus, eu peço agora as tuas mãos poderosas, para que se apoderem desta pessoa, oh Deus, essas pessoas que estão confusas com relação aos projetos que o Senhor tem para ela, pessoas que não sabem quem são, perderam a identidade, perderam o propósito, e vivem, Pai, em guerra, guerra interna, é uma guerra que destrói a alma, destrói os planos, é uma guerra, Senhor, que faz essa pessoa abandonar tudo a todo tempo, não tem força, eu quero clamar pela sua vida agora, você que vive numa guerra interna, você que se sente menor que os outros, você que acha que Deus esqueceu de você, Deus vai tirar essa capa, essa capa de miséria agora, e a luz de Leus vai brilhar na tua mente, a luz do Espírito, onde o som da minha voz chegar, oh aleluia, 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 onde o som da minha voz chegar, eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio na unção do nome de Jesus, eu creio que ninguém é maior do que Ele, eu creio que Ele está me ouvindo agora, Espírito Santo quebra essas cadeias, Espírito Santo quebra esses grilhões, Espírito Santo desfaz essas mentiras, eu quero orar para essa pessoa que perdeu a esperança meu Deus, perdeu a esperança no amanhã, perdeu a esperança na sua carreira profissional, estudou, estudou, estudou e não conseguiu emprego na área, trabalhou, trabalhou, trabalhou e só se endividou, meu Pai quantas coisas mataram a esperança, quantas coisas meu Deus, mataram a esperança, mas em nome de Jesus, não é em nome de Malmé, não é em nome de Buda, não é em nome de Allan Kardec, não é em nome de Maria, não é em nome de João, de Pedro, de Manuel, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja lá onde você esteja, seja lá onde você estiver, seja lá do jeito que você estiver, Jesus te alcança agora, Jesus te toma agora, Jesus pega você nas mãos agora, Ele vai tirar essa crosta que esse vagabundo do diabo colocou em você, Ele vem para roubar, matar e destruir, mas o meu Deus vem para dar vida e vida em abundância, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, desfaz meu Deus, desfaz essa angústia, essa obra maligna meu Pai, eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo Pai, em nome de Jesus, traga compreensão, traga compreensão, todas as sementes do inferno, que deformaram esta pessoa, que mataram os sonhos, que mataram o futuro, meu Deus, essa pessoa está irreconhecível, ninguém mais lembra de quem era ela, porque ela vive o seu pior momento, a sua pior fase Senhor, é algo que grudou, é algo que grudou e tem manipulado as suas características, tem mexido no seu temperamento, ela não era assim, ele não era assim, mas de anos para cá, tudo perdeu, tudo se perdeu, tudo foi embora, eu quero clamar contra, Deus vai recuperar você, aleluia, os teus melhores dias serão os finais, o teu futuro será melhor que o teu passado, eu profetizo isso, não baixe a cabeça, não baixe a cabeça, não se humilhe diante de Satanás, não, 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 Satanás você enfrenta em pé, você só se ajoelha para Deus, você só se ajoelha para Deus, você só se ajoelha para, não se ajoelhe para o inimigo, não se ajoelhe para a doença, não se ajoelhe para nada que tem vindo a sua volta, há um plano, eu é que sei que planos que tenho sobre vós diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro, e eu profetizo nesta madrugada, eu profetizo pacificação na tua alma, calma, eu profetizo equilíbrio, eu profetizo uma mente que trabalha na velocidade correta, eu profetizo equilíbrio emocional, eu profetizo inteligência, criatividade, você vai se despontar da maioria, você vai ter ideias que ninguém teve, Deus vai te dar insights, Deus vai te dar ideias, criatividade, eu declaro uma paz interior, uma paz para que você não perca a sua família, uma paz para que você não perca a sua casa, uma paz para que você não coloque o seu casamento a perigo, uma paz para que você de fato se levante, e conquiste o melhor de Deus, uma paz que venha trazer uma força interna, capaz de pôr você para cima, aleluia, 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 eu profetizo esperança, corações endurecidos, corações empedrados, corações que foram calcificados pela dureza da vida, Deus vai tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne, Deus manda eu te dizer, não acabou, não acabou, não encerre uma história que eu não encerrei, não leia o capítulo atual e fique imaginando o fim da história, o fim da história está comigo, diz o Senhor, há de esperança, mas onde eu estou pastor é complicado, onde eu estou ninguém saiu de onde eu estou, o nível que eu cheguei, muita gente já passou e não sobreviveu, você não é todo mundo, Deus manda dizer, você não é todo mundo, 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 você é do Senhor, acorda nesta madrugada, o Espírito Santo está te pegando aí, se você deixar, se você deixar o prazer de viver, vai voltar, a glória vai voltar, a unção vai voltar, o poder vai voltar, o brilho nos olhos vai voltar, a paixão, a força, espíritos demoníacos, eu falo com vocês agora, você que se alojou nesta casa, você que se alojou na vida desta pessoa, eu libero agora uma palavra, saia, saia, você está arrepreendido, Satanás e seus demônios, saiam, 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 limpa esta pessoa, do caminho dela, limpa Senhor, limpa a mente dela, limpa o coração dela, limpa os olhos espirituais, para ver o teu controle, o teu trono, aleluia, você vai entender, escuta, marca esse dia na agenda, você vai entender o que Deus tem para você, Deus vai começar a revelar coisas mentirosas que o diabo tem feito, Deus vai afastar pessoas, Deus vai te colocar em lugares de honra Deus vai promover você em lugares que você achou que acabou Deus vai mudar o teu cativeiro Lugares que você já amaldiçoou Você vai ver que não era maldição, não era benção Porque agora você está saindo da crosta da mentira E indo para a verdade Deus tem planos de paz, esperança e futuro para você Aleluia Senhor, eu quero apresentar Todos os pedidos feitos aqui no chat Todos eles, meu Deus Seja no corpo, na alma e no espírito Todas as situações escritas aqui no chat Todas elas O sangue de Jesus tem poder Eu entro em batalha espiritual, meu Deus Eu não posso ler agora os comentários Mas o Senhor está vendo o que cada um profetizou O que cada um pediu aqui no chat O que cada um escreveu, meu Pai Eu imploro por milagres Eu imploro por milagres Eu clamo por portas abertas, curas divinas Eu clamo por libertação Eu clamo por algo, Senhor Que glorifique o teu nome Nós te daremos glória Os testemunhos serão teus A glória será tua, meu Pai Abre o celeiro dos céus e multiplique Ó, eu te peço, Senhor E que cada um que está comigo aqui Seja ao vivo Seja assistindo em outro dia Outro horário Que haja uma revelação clara do teu plano Não há ninguém que seja um erro Não há ninguém que esteja de passagem Que nós possamos entender Coloque a mão na sua cabeça Que você possa entender Que há planos de Deus pra você Há planos de Deus pra você Há planos de Deus pra você Não importa o quanto a sua realidade Diga o contrário Não importa o quanto a voz dos homens Diga o contrário Dá planos de Deus pra você Aleluia, 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 aleluia Aleluia Coloque a mão na sua cabeça E comece a dizer Aleluia, aleluia, aleluia Vai dizendo, vai dizendo Até tua alma pega fogo Aleluia Vai dizendo, vai dizendo Vai acelerando Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória, 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 glória Glória, glória Deus vai te trazer renovo Deus vai renovar tua mente Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa, perfeita E agradável vontade de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus está te visitando agora Aleluia, aleluia, aleluia Você vai viver milagres Você vai viver provisão Você vai viver Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Vamos orar a oração Que Jesus nos ensinou Ore com fervor Não fica piano aí não Ora pra fora Ora bonito Ora como um guerreiro Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Pra sempre Amém Amém E graças a Deus Deus te abençoe Nos vemos nove da manhã No Pensiore Ao vivasso Eu te espero Estamos numa série imperdível Deixe seu like Se inscreva no canal E vem Nove horas Eu te espero no Pensiore Tchau Tchau Tchau